Nosso tema de estudo hoje é sobre os sintomas de dependência eletrônica em crianças e adolescentes. Nós já podemos pautar alguns pontos para que você pai, mãe, educador, parentes que têm crianças e adolescentes possam já observar e fazer encaminhamentos para cortar essa dependência enquanto é cedo. Porque depois da vida adulta isso está comparado à dependência alcoólica, por exemplo, à dependência química de tanta fixação que se tem e se constrói isso na criança e na adolescência cada vez mais. Eu vou enumerar seis sintomas aqui. Distanciamento social. Crianças e adolescentes ficam no seu mundo. Isolamento no quarto, que é o item 2. Então, distanciamento social e isolamento no quarto. Fixação de jogos ou em redes, na internet, no computador, no smartphone, por mais de três horas em 24 horas ou três horas por dia. Mais de três horas já é uma configuração de dependência ou de fixação, de avanço para uma dependência. O quarto item, agressividade, quando a criança e o adolescente ficam sem a internet em casa, quando há um apagão energético de luz, ficam sem luz em casa e aí não dá para carregar o celular, não dá para usar o equipamento. Ou quando o pai, a mãe ou o educador colocam limite. Colocou limite, aí acende uma fúria, uma agressividade. Às vezes até quebra o equipamento. Depois, não conseguem desenvolver, no item 5, não conseguem desenvolver habilidades manuais. As crianças começam a travar no processo de alfabetização, porque tem que ler, tem que escrever, e na capacidade, na habilidade de fazer contas, fazer aritmética. Vai perdendo essa habilidade. E também, no adolescente, quando tem que ajudar em casa, quando tem que fazer alguma coisa em casa, quebra as coisas com facilidade. Não tem facilidade, às vezes, nem de lavar uma louça, às vezes, nem de fazer, pôr uma mesa, porque estão tão fixados no eletrônico, que já vem tudo pronto, que não perdem a capacidade manual, que é a morte da cognição. Nós somos o que somos a nível cerebral pela potencialidade cognitiva. Então, esse item 5, eu acho que é um dos itens muito fortes, que tem que ficar muito atento. Porque você paralisa o sujeito. O sujeito fica com acesso ao mundo todo e sem conectividade com ele mesmo, e com a capacidade de fazer as coisas que ele pensa. Fica muito cabeça e pouco mão. E o sexto item, que é um perfil depressivo. Esse isolamento social do item 1, esse isolamento no quarto do item 2 que eu citei, leva a essa depressão e um processo de autoagressividade, que tem aumentado muito, muito, principalmente nos adolescentes. Nas crianças, elas ficam apáticas, com aquele olhar mórbido, triste. Interessante. Você quer isso para as suas crianças? Crianças, professores, vocês querem isso para os seus alunos? Pais, vocês querem isso para as suas crianças, para os seus adolescentes? Se não, o primeiro passo, identifique esses seis passos, esses seis itens de sintomas de dependência eletrônica em crianças e adolescentes, e tome uma atitude. Mesmo que isso tenha que ser a base de crise, de críticas, de ataques, mas salve suas crianças e seus adolescentes. Vai aqui este vídeo, que é um tema muito importante e atualíssimo. Um abraço!